Eu dou a bola pra ti Luzirá te encontrar Da mesma forma que eu Desei te encontrar Com alguém como eu Que pudesse querer Que pudesse amar Se eu te perder Literalmente eu vou virar Se você me deixar 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 Eu dou a bola pra ti De um dia te encontrar Da mesma forma que eu Desejei te encontrar Com alguém como eu Que pudesse querer Que pudesse me amar Se eu te perder Literalmente eu vou opinar Se você me deixar 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 Com o mercinho da pisada A espera dos teclados Com o mercinho da pisada A espera dos teclados Todo mundo falou Que o nosso amor Era dar muito mais Não era capaz Mas eu não ouvi ninguém E não desejo o nosso bem Eu me dediquei Com nós dois lutei Eu e você Eu e você Conta o mundo Eu Enfrento tudo Se tiver você Olha a gente Olha a gente que chegou Tudo que a gente Com o que sou É que papete é só eu e tu Galera o abogado Galera o abogado Te amo O mercinho da pisada O mercinho da pisada O fera dos teclados Todo mundo falou E o nosso amor Era grande demais Não era capaz Mas eu não ouvi ninguém E não desejo o nosso bem Eu me dediquei Com nós dois lutei Eu e você Conta o mundo Eu Enfrento tudo Se tiver você Olha a gente que chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra frente é só eu e tu Calando a boca do mundo Olha a gente que chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra frente é só eu e tu Falando a boca do mundo Te amo Mas quem não vem do tempo Eu te amo Mas quem não vem do tempo Robertinho na pisada O fera dos teclados Vai embora não me deixa aqui O que vai se divertir sem ter você Eu não sou por comer você partir Te juro que eu não saberei viver Te jovem eu fico a seus pés Mas não vá Amor te peço Eu te imploro não me deixe só Vivendo numa solidão Vem cá comigo ouço o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Me dá as balas Me abraça forte Me diz que não vai fazer isso comigo não Vem cá comigo Ouço o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Me dá as balas Me abraça forte Me diz que não vai fazer isso comigo não Não vai embora não me deixa aqui O que vai se divertir sem ter você Eu não sou por comer você partir Me juro que eu não saberei viver Te jovem eu fico com seus pés Mas não vá amor Te peço Eu te imploro não me deixe só Vivendo numa solidão Vem cá comigo ouço o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Me abraça forte Me diz que não vai fazer isso comigo não Vem cá comigo ouço o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Me diz que não vai fazer isso comigo não Você é o Robertinho na pisada Ele é todo japecando no Rio Quando eu volto pra todo o Brasil Robertinho na pisada Ou fera dos teclados Tu parecia mais ou menos um sonho mas era real Quando dois lados sacudiam o mundo mas parece sobrenatural Você existe e eu vou me entregar Uma noite que jamais vai esquecer Você existe e eu vou me entregar Já faz muito tempo que eu não sei o que é a minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que é a minha linda cinderela Tudo parecia mais ou menos um sonho mas era real Quando dois lados sacudiam o mundo parece sobrenatural Você existe e eu vou me entregar Você existe e eu vou me entregar Uma noite que jamais vai esquecer Eu vou existir e eu vou me entregar Meu coração vai ser sateiro Já faz muito tempo que eu não sei o que é ela A minha linda cinderela Já faz muito tempo que eu não sei o que é a minha linda cinderela Já faz muito tempo que eu não sei o que é a minha linda cinderela Eu já fiz e eu vou me entregar Se a tua mudança passa Já faz muito tempo que eu não sei o que é a minha linda cinderela Olha dentro os frutos que eu não sei o que é que é a minha linda E você existe e eu já precisa andar O peixinho na pisada A noite passa devagar E sou aqui dentro do sol O tic-tac do relógio Me aqueço com o seu lençol Gostaria de saber onde você está Hoje a noite você não vai acabar Sozinha Amor, eu sempre estive sozinha Eu nunca me importei Até te conhecer Agora você me escolhe Como deixá-lo sozinho Como deixá-lo sozinho Você não sabe como eu fiz Dormir tinha Seus lábios Beijar Não sabe o quanto eu esperei Dormir com você hoje, amor Mas o segredo vai desabobir O meu amor Por você é demais O peixinho na pisada Então você não sabe o que você está E não sabe o que você está Seu sol, beijo e não sabe o que você está Sim, por isso É muito bom Como deixá-lo sozinho Amor 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 Fora, Cuba O vecino da mensagem Repetendo o baileiro Os ferradinhos teclados Na venda da bala dela nem rir Na rua da água portando e subindo E na mão do beco, um pouco de sangue E na mão do beco, um pouco de sangue E na mão do beco, um pouco de sangue Toma, toma, toma Bora Pedro e José, meu irmão Sargento e Ramon Toma, toma Bora Vanessa Chega porra Toma, toma, toma Toma, toma, toma Bora, 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 bora Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma Vai lá que tipo Hollywood Se controla a vida Tipo Hollywood Se controla a vida Atualizou o repertório Zé! É só enxerga e enxerga! O percínio é exata, é o fera dos teclados. O percínio é exata, é o fera dos teclados. O percínio é exata, é o fera dos teclados. O percínio é exata, é o fera dos teclados. O percínio é exata, é o fera dos teclados. O percínio é exata, é o fera dos teclados. O percínio é exata, é o fera dos teclados. O percínio é exata, é o fera dos teclados. O percínio é exata, é o fera dos teclados. O percínio é exata, é o fera dos teclados. Tô te esperando, você não é É madrugada e eu sozinho, sem ninguém Esse recado não é que a chapação Saí pela rua pra te procurar Encontrou as coisas que você deixou Encontrei na cama o perfume que ficou Saber foi teu erro, eu tinha mais demais Preciso saber se você vai voltar Será que é melhor a gente dar um tempo? Será que é melhor eu tentar te esquecer? Preciso encarar sua decisão Preciso acalmar meu coração Por amor sou capaz de enlouquecer Por amor, por amor, por amor Vou tentar deixar acontecer Por amor, por amor Vamos deixar o like aí e a turma boa Tô te esperando Tô te esperando e você não vê Já é madrugada e eu sozinho, sem ninguém Sem recado não é que a chapação Saí pela rua pra te procurar Encontrei as coisas que você deixou Aqui Encontrei na cama o perfume que ficou Foi meu erro de amanhã Preciso saber se você vai voltar Galera de um mundo novo no Pernambuco Será que é melhor eu tentar te esquecer? Será que é melhor eu tentar te esquecer? Por amor, por amor, por amor Por amor, por amor Vou tentar deixar acontecer Por amor, por amor Ao vivo Jovem assim na pisada Espera Tempestade novo, meu bem Valeu, sou o René Toro Morazé O meu patrão João Rodrigues É na hora que sou José dos Campos Abraço Olha dentro dos homens Tem copos de bebida só pra me agradar Fala que ainda tô bonito Que ainda pensa em mim quando vai se inventar Diz que quando acorda todo dia Seu primeiro pensamento pode ser que seja eu Tente mexer em você Cala ainda que lá ainda ele vai se ver O amor da sua vida era eu Não era verdade Eu vou amado Eu vou amassalendo Eu vou sabendo que tudo pode acabar Dente pra mim É o dia do Quanto mais eu te amo Quanto mais eu te amo Quanto mais eu te amo Menina ainda cedo Vem de ser garoto É desse jeito que eu te provoco Dente pra mim É o que eu danço Quanto mais você me mude Mas eu te amo Menina ainda cedo Vem de ser garoto É do seguinte que eu te provoco Vem de ser garoto Vem de ser garoto Vem de ser garoto Vem de ser garoto Mas você me ilude, mas eu tinha Menina inocente Para João Rodrigues, abraço Valeu, Caleandro, tá com a gente ao vivo Menina inocente, finge o segredo É desse reto que eu te provoco Clarizou o repertório aí, Zezinho, meu garoto Com o vestido da pisada Vamos ver a luz, tem o ar com isso Vamos embora Com o vestido da pisada Vamos ver a luz, tem o ar com isso Estourou no forró, Zé E outro dia me levaram pro forró Forró no meio do mar Forró do Vé, Zézinho Outro dia me levaram pro forró E sou o Roberto Toca o ar pra mim Você até embaixo Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Olha a novinha, vai até embaixo Toma, toma, toma Toma, toma, toma Bora, marinado Toma, toma, toma Sucesso nosso é de novo, sai Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Forró no vento mais Olha o forró no dez vezes O rei é o bruto, o rei é o baixo O velhão é o vizinho pra mim A que só toca o forró arrastado O velhão é o vizinho pra mim A que só toca o forró arrastado Mais ou menos a vez Novinha chegou pra mim E sou o Robert A que só toca o forró arrastado Toma, toma, toma Toma, toma, toma Olha o novinha, vai até em baixo Toma, toma, toma Toma, toma, toma Olha o novinha, vai até em baixo É só enxergarra lá no meu garoto O menino onde vai der fora de braço O menino onde vai, vai deixar vovó Vai deixar, vai Vai deixar, vai O menino onde vai, vai deixar vovó O menino onde vai, vai deixar vovó Vai deixar, vai, deixar Na casa de vovó Só no seu de materno Vovó se preocupa com a barra do netinho Chega na balada dizendo sim Na casa de vovó Só no seu de materno Chega o fim de semana Eu vou beber dobrado Vovó se preocupa com a barra do netinho O menino onde vai, vai deixar vovó O menino onde vai, vai deixar vovó Vai deixar, vai deixar Vai deixar vovó O menino onde vai, vai deixar vovó O menino onde vai, vai deixar vovó Vai deixar, vai deixar Bora, bora, bora O menino diva vai deixar vovó O menino diva vai deixar vovó Vai deixar, vai deixar, vai deixar vovó O menino diva vai deixar vovó O menino diva vai deixar vovó Vai deixar, vai deixar, vai deixar vovó Mas a língua nossa não se desmantela O fim de semana eu vou beber dobrado Não se preocupa O menino diva vai deixar vovó O menino diva vai deixar vovó Vai deixar, vai deixar Vai deixar vovó O menino diva vai deixar vovó O menino diva vai deixar vovó Vai deixar, vai O chupola e Zezinho no forro, meu garoto É só encher o garrafo O menino diva vai deixar vovó 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 Mas eu sou eu de onde quiser O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Porque joga fora do amor que eu te dei O sonho que sonhei Isso não se para Porque joga fora da minha ilusão Boca paixão Minha iluminação Que pena Que pena, amor Bora, Catarina Catarina chegou aqui no forró Que pena Que pena Que pena, amor Que pena Que pena, amor Que pena Que pena, amor Olha só você Depois de me entender O meu coração já tem um novo amor Pode fazer o que quiser Porque joga fora do amor que eu te dei O sonho que sonhei Eu juro não sei qual A minha paixão A minha paixão A louca paixão Que pena, amor Que pena, amor Que pena, amor Que pena, amor Sim Bora Carlos André, um abraço Puxa o Paulo Zezinho Bola João Rodrigues, a galera do São José dos Campos São Paulo com a gente aí Quem não combinou com a coisa dele Meu patrão Francisco Nailson Mande João Câmara com a gente, marcando presente Fala o Miguel de Maurício, a galera de João Câmara Olha o casaco que não combinou com a coisa dele Meu coracocó, amiga Chegou e tomou meu voca, é tudo No coracocó que eu acerto tudo Olha quem no coracocó, no coracocó No coracocó que eu acerto tudo No coracocó No coracocó que eu acerto tudo É uma velha peça, ele vai andar E não percebe a visibilidade, ele vai Chegou e tomou meu voca, é tudo No coracocó que eu acerto Olha quem no coracocó No coracocó que eu acerto tudo No coracocó que eu acerto tudo No coracocó, é tudo No coracocó No coracocó, puxa o Paulo Zezinho Puxa velho No coracocó, não se salta Não se espera dos tempos Para Francisco Nailson Olha o casaco que não combinou com a coisa dele No coracocó que essa negra é Chegou e tomou meu voca, é tudo No coracocó que eu acerto tudo No coracocó No coracocó que eu acerto tudo No coracocó Mas que eu acerto tudo Ela vai na pesta e ele vai andar E não percebe a visibilidade, ele vai Eu nem do povo eu vou lembrar É tudo No coracocó No coracocó que eu acerto tudo Bora José, um abraço José José Augusto com a gente, um abraço No coracocó No coracocó É no coracocó É no coracocó que eu venho aqui No coracocó No coracocó que eu acerto tudo No coracocó No coracocó No coracocó No coracocó Robertinho na pisada Os pera No coracocó No coracocó Meu patrão Francisco Costa Eu quero ver você botar no meio, eu quero ver você fazer o nome, galopa, galopa, senta no pé Olha que você vai montar, no meio, jovem, tem A galera de Arragua ainda não toca, diz Olha meu patrão, vai, né? Você vai gostar, colonizando anima, abraço Eu quero ver você botar no meio, eu quero ver você botar no meio, eu quero ver você fazer o nome, galopa, galopa, senta no pé Olha que você vai montar, no meio, jovem, tem Devagarinho, você vai gostar, aí você vai Voltar, vai montar de novo, vai montar de novo Quem sabe galopa, eu quero ver você botar no meio, eu quero ver você fazer o nome, galopa, galopa, senta no pé Eu quero ver você botar no meio, eu quero ver você fazer o nome, galopa, galopa, senta no pé A galera de Fortaleza Segura Foi no vazio, na beira da estrada Eu no risco, ela na cachaça Foi ali Foi ali Eu a conheci Olha, olha só aqui Foi aí, chamei ela pra tocar no pó Vem, senão, amei Vem, a turma de São Bernardo, São José dos Campos Vem, que começou Do nada, leva o meu namor Bora, Bernardo, bora, Maritão Foi no risco, a data Viu a bichinha massa E se vou ver comigo Mas eu disse que era casal E a galera de Mucambo Saiu correndo Com medo de levar O bicho bruto é um homem que leva cá Foi no risco, a vaca E uma gatinha massa E se vou ver comigo Mas eu disse que era casal E a galera de Mucambo No Ceará Meu patrão de mar Tá voltando pra fora Vai Só enxerga lá Foi no vazio, na beira da estrada Eu no uísque Eu na da cansaça Foi rádio Foi bem rádio Que eu a conheci Foi a examei ela Bora, José Ferreira Atrasco, irmão Meu patrão Francisco Daílson A cabeça do ar Vem na começo Do nada Olha o João Rodrigues Agora se usa dos campos Está com a gente Ardei, Morumbi Foi no risco Tá voltando pra cá Da bichinha massa E se vou ver comigo Vai no risco Era casal Sai Sai morrendo Foi no risco A vaca Na disqueira casada Sai correndo Com medo O bicho pro hotel O homem que derra cá Fora! 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 Quando sinto O indizente O que posso Desprezar Logo, logo Sei que devo Te deixar Já não posso Ajonhar Você fica Tão calada Não sei mais O que fazer Sei que deve Ser minha culpa Desprezada Não terei O meu perdão Você deve Compreender Se eu quis Sonhar Foi você Que teve a ideia De querer Mas isso eu quero Esquecer Mas pra que Perdi carinho Se não vale Mais Porque eu sei que Meu destino está Traçado A minha vida Outra vida Um amor de verna Quando sinto Quando sinto O rei Desente E me pode Desprezar Logo, logo Logo, logo Sei que devo Me deixar Já não posso Sou mais Ajonhar Você fica Tão calada Não sei mais O que fazer Sei que devo Ser minha culpa Desprezada Não terei O meu perdão Você deve Compreender Se eu quis Sonhar Foi você Que teve a ideia De querer Mas isso eu quero Esquecer Mas pra que Perdi carinho Se não vale Mais Porque eu sei Que meu destino Está traçado Na minha vida Outra vida Um amor de verna Eita Forrozão Bom da gota Serena José Rapaz Vamos embora Eu dei uma forma Pra ti Um dia Te encontrar Talvez a forma Que eu Desejei te encontrar Com alguém Como eu Que pudesse querer Que pudesse amar Se eu te perder Literalmente eu vou pirar Se você me deixar 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 Deus eu vou pirar Deus eu dou forma Pra ti Um dia Te encontrar Talvez a forma Que eu Desejei te encontrar Com alguém Como eu Que pudesse querer Que pudesse me amar Se eu te perder Literalmente eu vou pirar Se você me deixar Literalmente eu vou pirar Se você me deixar Literalmente eu vou pirar Sem você me deixar Sem você me deixar Literalmente eu vou pirar Valeu pessoal Valeu pessoal Fica com Deus Até amanhã se Deus quiser Tchau Tchau Tchau